Olá pessoal, estou aqui neste momento perante um Huawei modelo S7-721U, ok? O que é que tem? Ele não faz o boot do programa dele, ou seja, não tem acesso a mais nada. A memória foi apagada e então eu não tenho como ligar o iPad. Este é um iPad de uma cliente e eu estou neste momento a tentar atualizá-lo e eu vou mostrar-vos o que está aqui. Olha, é engraçado que eu tenho o Huawei neste momento ligado e ele está a pedir a barra de carregamento, mas não tenho os ficheiros necessários. Então o que é que eu fiz? Ou então o que é que é necessário? É necessário que eu faça ou descarregue o ficheiro original do tablet e coloque num microSD. Estão a ver aqui? É um microSD que ele suporta, ou então um cartão qualquer que ele consiga suportar, seja este ou outro modelo qualquer. Mas atenção, tem que ter a perceção de que este, por exemplo, é de 1GB apenas e o sistema operativo que nele ocupa são de 2GB e pouco. No entanto, eu não estou a usar este microSD e estou a usar um outro que é a qual já está preparado para fazer a instalação do sistema operativo no tablet, ok? Então eu agora vou parar um bocadinho esta gravação e já vou retomar com outra situação já do cartão preparado, ok? E aí E aí